As festas de final de ano estão chegando e com o feriado prolongado, a maioria das famílias já se preparam para viajar. É neste período do ano que acontecem mais acidentes nas rodovias e uma das maiores causas é a embriaguez ao volante. É, ultimamente está sendo flagrado uma quantidade bem maior de motoristas que estão conduzindo os seus veículos embriagados. O tempo atrás tinha dado uma diminuída e agora aumentou a quantidade de pessoas flagradas. Se o bafômetro atestar 0,05 miligramas de álcool, o motorista já é considerado embriagado. A multa é de R$ 1.915,40. E o motorista fica impedido de dirigir por um ano. Para evitar que acidentes como este continuem acontecendo, a PRF lança hoje em nível nacional a Operação Rodovida, já que o Brasil é apontado como o quinto país mais violento no trânsito. É uma parceria da União, através da presidência da República, dos estados e também dos municípios. São feitos diversos comandos com a participação de todos. A Polícia Rodoviária Federal orienta que antes de você pegar a estrada, faça uma revisão completa no seu carro. Verifique os freios, o motor, os pneus e se for beber, não dirija. Ainda segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, os dias em que há mais fluxo de veículos na rodovia são os dias 24, 28, 31 de dezembro e dia 4 de janeiro.